Olá, e aí, tudo bem? Você sabe para que serve um vereador? Quais são as funções do vereador? Pois bem, pouca gente sabe que a função primordial de um vereador é fiscalizar e legislar, ou seja, fiscalizar e acompanhar o uso do dinheiro público e fazer leis que possam melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Mas muitos vereadores e muitos eleitores não sabem disso e às vezes se perdem no cumprir a sua função. Então, fazer leis é estar próximo da comunidade, acompanhar de perto o desejo da comunidade, os anseios da comunidade e formular leis que possam melhorar a qualidade de vida de cada um que mora na nossa cidade. Fiscalizar é importante, acompanhar de perto onde o dinheiro público está sendo investido, como, de que maneira, de qual jeito esse dinheiro está sendo aplicado, se está sendo aplicado da maneira correta, se está sendo feito de uma maneira bacana, que nós possamos saber pedir e exigir maior transparência no uso do dinheiro público. Então, lembre-se, a função do vereador primordial fiscalizar e legislar, muitas das vezes é esquecida pelos vereadores, pela comunidade, por todo mundo. Mas nós não podemos esquecer que para que a gente tenha uma cidade melhor, uma melhor qualidade de vida, os nossos vereadores precisam realmente fiscalizar, ir nas obras, acompanhar todas as licitações, todos os editais, para que, no final do mandato, a gente possa ter cumprido bem a nossa missão. Guarde isso, você que está me assistindo, guarde isso, você que está acompanhando. A função do vereador é fiscalizar e fazer leis. Fiscalizar é estar onde o povo está, é onde as obras estão sendo feitas, onde o dinheiro público está sendo investido. Lembre-se, fiscalizar é o que eu vou fazer, legislar é o que eu vou fazer. Isso dá para a gente fazer juntos. Eu sou o Heitor Bragança, candidato a vereador aqui em Barão de Cocais, número 40456. Um grande abraço.